Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um conteúdo que eu vou falar para vocês. Hoje está sensacional. Eu fiz um short aqui no YouTube, deu bom, gostei da quantidade de visualização, então é conteúdo que o pessoal procura. Essa plataforma aqui, ela se chama Sketchfab. Ela é um banco de imagens de objetos 3D. Ele é muito utilizado, claro, vou falar onde eu utilizo no PowerPoint para você fazer apresentações, mas você pode utilizar onde você quiser, que você consiga manipular as imagens porque elas são imagens 3D, tridimensionais. Você consegue, nesse banco de dados aqui, são milhares de imagens. Não tem como você não procurar uma imagem que você não achar para o seu projeto. Por exemplo, existem downloads gratuitos, só que muita gente, claro, merece ser recompensado pelo seu trabalho. Tem muitos pagos também e vocês vão ver aqui que eu vou mostrar alguns para vocês, tanto pago quanto free. Vale muito a pena se você estiver fazendo um projeto que você esteja cobrando, né? É legal que você utilize uma imagem paga, um objeto pago, uma ilustração paga. Fica legal, fica legal. Dá mais qualidade para o seu trabalho e também não repete muito. Porque quando você faz um projeto com imagens, logo, ícones que são gratuitos, eles se repetem muito porque todo mundo usa, então fica muito repetitivo. Então vale você botar no orçamento ali o valor, por exemplo, de um objeto 3D aqui, 10 dólares. Põe no orçamento e você mostra um diferencial para o seu cliente, tá bom? Vamos lá. Aqui em cima nós temos Explore e vendas de modelos 3D. Você consegue tudo aqui, por exemplo, eu vou vir aqui em Animais e Pets. Esses são os pagos. Aqui em cima você tem um controle completo do que você quer, desde o valor até aqui o formato. Você consegue resetar aqui também as opções caso você manipule o filtro. Pode alterar aqui também a categoria por aqui. E você chegando aqui, você desce e você vê que tem uma infinidade de elementos. Você pode filtrar, pode botar o animal que você quer, por exemplo, aqui você consegue escrever. Eu vou selecionar um aqui, por exemplo, esse cachorrinho aqui. Quando você seleciona o objeto, o modelo, você vem aqui ao lado. Você tem o valor, tem algumas informações. Aqui embaixo você tem as informações de quem fez, tá? O criador está aqui, ó. O cachorrinho. Ele é animado, esse aqui, ó. Só que mesmo ele é animado, você manipula ele, ó. 360 graus. Olha, em todas as posições. Você fazer um projeto no PowerPoint, por exemplo, uma animação de... Vamos dizer aí, de uma apresentação no PowerPoint. Com uma animação dessa aqui, você alterando as posições, com certeza você vai ganhar muita credibilidade. Porque é um diferencial. Esse é um diferencial. Vou fechar esse aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui que seja estático. Queria mostrar um estático pra vocês. Por exemplo, esse aqui eu acredito que seja estático. Ele custa 30 dólares. Ó, estático. Mas olha o padrão, olha o nível desse elemento. Olha a perfeição. Ele está aqui meio marmorizado. Então você pode manipular ele da forma que você quiser. Mesmas informações aqui abaixo. Aqui eu estou no scroll do mouse, eu dou o zoom, ó. Vou e volto. Aqui tem algumas informações. Traz também alguns outros modelos da própria pessoa, que essa pessoa aqui criou. Beleza. Vamos fechar aqui. Vamos lá no free. No free. Você vai ver aqui, explore downloadable. Que é os que você pode fazer download. Eu vou vir aqui nessa moto, que eu achei sensacional essa moto aqui. Vamos descer. Veja que aqui as informações são outras, está vendo? Para o gratuito. Vamos descer. Aqui nós temos o download model. E aqui outras informações. Você pode deixar aqui também comentário. Caso você baixe, é interessante valorizar a pessoa que fez. Vamos clicar aqui em download 3D model. Aqui é bem bacana. Aqui fala sobre as atribuições, caso você vá utilizar comercialmente. Aqui também o crédito para o criador. Então é muito bom você ler aqui. Leia mais. E aqui você copia os créditos. Faz a cópia do texto. Para você utilizar. Ah, vou utilizar no projeto. É interessante você citar. Aqui embaixo nós temos os formatos para download. FBX, USDZ. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses formatos. Você pode estudar. Bota no Google aí a relação de cada um. Beleza? O que eu vou orientar vocês, caso vocês baixem para utilizar no PowerPoint, seja esse modelo aqui. Seja esse GLB. No GLB você tem 2K, que é uma resolução incrível, e 1K. Vai depender aí do teu computador, de como você vai apresentar cada um 60 MB. Beleza? Fez o download, baixou para o teu computador. É só você subir na plataforma que você vai utilizar. Por exemplo, você vai utilizar no PowerPoint. Você vai lá em 3D. Subir 3D, upload 3D. Ele vai baixar todas as imagenzinhas. Você pode manipular. Eu vou fazer um vídeo aqui de PowerPoint. Fazendo uma apresentação básica, utilizando esse 3D aqui, vocês vão ver que é sensacional. A transição dos slides utilizando o objeto 3D. É muito bom. Fez o download, é só ir para o abraço, fazer o seu projeto e curtir bastante. Olha só. Dependendo, alguma coisa, dependendo da tua placa de vídeo, alguns detalhes desses aqui não apareçam, tá? Eu já fiz o teste. Tem uns que não ficam tão legais, porque a resolução aqui, o detalhe, são incríveis. Você vê que até o reflexo na roda aqui, ele altera conforme você vai mudando o posicionamento. Vamos ver mais um aqui. Eu vou pegar esse caminhãozinho aqui que está muito bonito. Esse aqui já é pago, tá vendo? 20 dólares. Mas olha a qualidade do desenho. É como se fosse enferrujadinho. Mas você, olha só. Olha só. Olha que elemento lindo. Olha a blocagem dele, né? O 3D dele é sensacional. É perfeito. Olhando assim, é um caminhão velho que foi largado ali e que está enferrujado. Você não diz que foi uma manipulação. É uma criação dentro de um software 3D. Criação de 3D. Olha esse aqui. Esse aqui já tem um brilho, já é um carro pintado. E você vê a perfeição da qualidade da ferramenta aqui. Olha isso. Olha isso. Vou diminuir o zoom aqui para vocês verem. Olha isso. Você fazer uma apresentação. Olha só. Ele faz um reflexo até da árvore. Se tivesse uma árvore aqui no ambiente. Você pode até utilizar. Perfeito. O interior do carro, tudo. Olha lá dentro. Olha isso. Olha a roda. Muito, muito lindo mesmo, né? Então, eu vou deixar na descrição para vocês aí o link. Tá bom? Para vocês baixarem. Desfrutem da plataforma. Façam o acesso. Aqui, você pode logar com o Gmail mesmo. Tem a questão se você for fazer upload, se você for subir algum material. Dá uma estudada. Você pode também vir aqui. Traduzir para português, caso você não entenda inglês. Também isso daí não tem relevância nenhuma. Mas, desfrutem aí da plataforma. Utilizem. Com respeito, né? A respeito aos criadores. E é isso. Essa é a informação que eu tenho para hoje. Eu acho que é muito bacana essa plataforma. Vou deixar ela aí na descrição para vocês. Se gostou, se foi relevante, se valeu a pena esse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu like para ajudar. Se inscreve no canal e deixe um comentário. Esse comentário vai fazer com que o YouTube jogue o vídeo lá em cima e me ajude bastante. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo.